Obrigada. Notam-se a complicidade entre as duas. Já estás na tua praia, ou seja, o Festival da Canção, como comentadora do ESC, mas agora a responsabilidade é muito maior. A responsabilidade é outra, é imensa. A adrenalina já se sente? Já se sente, completamente. Este evento era muito importante para mim e para a Filomena, porque vai muito além daquilo que é um evento de entretenimento, uma cerimónia bastante mais popular, que exige, portanto, uma postura diferente e uma concentração diferente, porque estamos a alocar os países às semifinais e tem tudo que correr, de facto, de forma muito cirúrgica, mas era um bom treino para nós as duas, se pudéssemos aliviar a carga que esta cerimónia obrigava a ter, já seria muito bom, porque depois, obviamente, tendo a possibilidade de partilhar o palco com a Catarina, com a Daniela e com todas as comitivas e com o espetáculo em si, é algo que nós, como apresentadoras de entretenimento, estamos mais habituadas a fazer. Portanto, foi bom para medir o pulso, para medir o nosso pulso e foi bom ter esta sensação de que o ano da Eurovisão em Lisboa começou hoje e, a partir de agora, só paramos no final de maio, porque vem o nosso estelado da canção, a eleição, há grande expectativa em torno de qual será a canção que vai representar a seguir ao Salvador e depois, em maio, abril, maio, nós já estamos, claro, em duídas do espírito, a receber todas as outras delegações em Lisboa. É verdadeiramente emocionante. Acho que Portugal vai fazer muito bem. Nunca, não tenho dúvidas disso, não tenho dúvidas. Vivemos um extraordinário Euro 2004, vivemos, antes disso, uma fantástica Expo 98, portanto, demonstramos sempre o know-how nos grandes eventos e não tenho dúvidas disso, nós sabemos muito bem. E, está de parabéns, a pequena comitiva da RTP que está dedicada à Eurovisão, porque somos poucos, mas, estou a dizer somos porque eu sinto-me parte desta família da Eurovisão dentro da RTP, é uma casinha à parte, e eles são poucos, mas são muito criativos e têm trabalhado nesses últimos meses de uma forma incrível para conseguir colocar este grande evento, um dos maiores do mundo, se não o maior, no ar. Como é que vai ser pisar o palco? É o maior evento televisivo, o maior espetáculo de entretenimento. Eu representei o nosso país como locutora duas vezes na Eurovisão, em Copenhaga e em Lúcio Rodolfo. E, para mim, quando vi o espetáculo ao vivo, à distância da minha box, fiquei do que aberto. E passei a ser uma grande defensora, quando em Portugal as vozes diziam que discutia-se, se fazia sentido continuar a candidatar-se à Eurovisão, uma vez que nós nunca tínhamos conseguido o título. Eu passei a ser uma das defensoras de que se deveria manter a candidatura, porque, na verdade, não tínhamos noção da dimensão do espectáculo estrangeiro. E aquilo que me dá mais orgulho, sinceramente, é sentir que nós também somos um reflexo de algum... O Salvador tentou trazer uma mudança. Music is not fireworks. É um clima muito forte e que, no fundo, eu espero que vá influenciar aquilo que vai ser a modificação deste ano. Que as grandes canções estejam de volta, porque o grande palco, os confetes, as luzes, vão sempre fazer parte de um grande, se pensar com o que é o maior do mundo. Mas se pudermos juntar, de facto, uma qualidade musical extraordinária, melhor. O que não quer dizer que não tenha sido assim nos últimos anos. Estou-nos a ver... Eu adorei a música da Ucrânia, por exemplo, a Jamala. Eu, na altura, queria que a Jamala ganhasse. Achei que por questões políticas talvez não o fizesse, mas também o palco da Eurovisão é um palco de liberdade. E, portanto, o estetimento foi feito. A Conchita foi uma grande assessora. Emily da Forrest. Quer dizer, todas estas... A Lorine, com o Euphoria. Todos estes últimos anos, para mim, têm tido grandes vencedores. Portanto, acho que havia um equívoco tonto acerca do que é que representava o país na Eurovisão. E esse equívoco, pelo menos no nosso país, é que o deçou-se. E acredito que nós vamos marcar os outros países também com este sentimento. Estou que eu falo imenso, desculpem. Foi ótimo. Pronto. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Muito bem.